Já faz tanto tempo, pequena. Achei que ficaria feliz em me ver. Eu tava feliz, aí eu vi você. Então, moça, como você é toda patricinha, talvez não tenha entendido. Parece que ela não quer você aqui. É, bom, o que eu quero é outra música. Porque tem razão, eu sou uma metida muito chique. E música country é por vezes significantes. Pode ir lá trocar? Claro. Freya contou o que aconteceu. Sinto muito não estar lá no seu grande dia. Mas agora tô aqui. Vamos compensar o tempo perdido? Com o sermão da família Michelson. Oh, pensei o meu maior pesadelo. Sempre pensei que fosse a tia divertida e agora... Você tá aí olhando pra mim como se eu fosse careta. Por favor, diz que eu usei a expressão certa. Quase isso. Que tipo de diversão tá pensando? Uma bebida. Pra começar. Um... Um... Uh... 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 Oh... Uh... Uh... Obrigado.